Gente, olha só, toda a loja de Joaquina com 50% de desconto, é isso mesmo Ju, todas as peças aqui pela metade do preço. Isso, toda a loja pela metade do preço, então é hora de aproveitar, ficar bem bonita no meio do inverno, final do inverno e início do verão também. É verdade, porque tem muita peça, né Ju? Aproveita agora no inverno, mas você usa tranquilamente no verão, né? Vestidinha, essas sobreposições, é muito bacana pra aproveitar agora, né? É, até as marcas da loja, como a loja tem muita marca que é do Rio, então eles não tem nada que é muito pesado, então assim, aproveita agora por baixo de um casaco, que também tá na promoção e aproveita também pra coleção de verão. É verdade, tem muita peça, como você falou, o casaco, né Ju? Tem aqueles casacos mais neutros, que é assim, um investimento que você vai poder usar em vários invernos, então é interessante você comprar aquela peça coringa, porque é um bom investimento sempre. Sim, até a parca ali que tá no editorial, a cor dela é uma cor boa, então a parca também tem seus altos e baixos, então assim, inverno passado veio um pouco dela, esse inverno já veio com mais força, então assim, dá pra aproveitar, a cor é boa, a cor é básica, então assim, quando der aquela caída de moda na parca, mas você tem uma parca básica, uma hora ela vai voltar, então assim, vale a pena investir. A moda tem esse vai e vem, né? E claro também, assim, tem aquela peça que é super trend, super tendência, também dá pra você aproveitar com preço especial, né? Porque sempre vai ter aquela peça que você quer do momento, né? Sim, até os vestidinhos agora, que tem aquela manga mais sino, tem aquele do editorial com a manga mais curta, então assim, ah, mas ele não é um vestido de inverno, então assim, no verão você aproveita ele de rasteira, ali ele tá no editorial com um cachecol, com uma botinha pra dar aquele clima de inverno, mas pro verão também você pode usar de rasteira, sapatilha, tranquila. Vai reinventando a produção, né? É isso que eu gosto aqui da Joaquina, né? Sempre vocês dão dicas de composições de looks, no Instagram, inclusive, né, Jo? A gente tá mostrando aqui no editorial, mas assim, é apenas algumas produções, mas no Instagram vocês postam diariamente. Diariamente, todas as peças que estão na promoção, ou também quem vê na loja, tem muito mais opção do que só ali na foto, que não dá tempo de postar tudo, né? Ah, legal, gente, adorei, eu já vou aproveitar também, Ju, essa promoção imperdível, se eu fosse você, também vinha correndo pra cá pra aproveitar, pra levar aquela peça que você tava sonhando aí durante o inverno, com um precinho especial, então vem pra cá, Joaquina, toda a loja com 50% de desconto. E aí 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 E aí